E bora mais uma live Ó, tomou online em Então vamo boiar nisso ai Ó Meu travou É assim, olha rapaz É assim vamo, vamo que vamo Que vamo que vamo Parou ai? Marcou, desceu, deu de si também Aonde vocês marcar que eu desço Vai descer aonde? Hã? Tô vendo nada não Beleza, moleque Hã? 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 Não é não, Lazarento Perco monetização Quem é esse maluco aqui? Mecizado Não é o William não né? Eu que chamei É o William? Meu colega Ah tá, então tá de boa Colega de vocês é meu também Tiver arma alguma coisa aí sobrando me dá que eu aceito Mateus Peguei aqui umas paradinhas aqui já Vamo fazer lá Se eu conseguir ficar quatro horas aqui Pô Mateus, tô indo atrás do ônibus Que isso gente? Não vou ai? Uai Mateus, seu negócio tá de ligado? Liga ai teu microfone rapaz Vou ligar pra você Você falar no jogo, você tá online Preciso disso, vai Ah pra você falar Só pra você falar tá bom Tá maneiro a live, vai É eu sempre Meu dedo é maior do que o Que a tela A partir de semana que vem vai mudar Pegar um tablet show de bola Opa Tem uns aqui em cima Tem uns aqui em cima Ih rapaz, tem um aí atrás hein Ó, passou 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 hein Tem um quietinho Olha Mateus Um V Fica vermelho que você bota a arma doido Tem um aqui ó Tem um aqui ó Tem um aqui ó Tem um aqui ó Liga teu microfone pelo menos Liga teu microfone pelo menos Dá pra mim Onde tu estás? Pegou mal hein Mateus Mateus é um larápio Para com essas coisas Mateus Me dá aí cara Pô maior larápio Mas ele me deu mané É assim né Mateus Tá bom Tranquilo Tem aqui mas Mateus pegou Sério mesmo que a minha internet caiu? A internet caiu A internet caiu Que pesadelo Vamos que volta Voltou Opa Aqui eu vou fazer a minha Jando doido Não voltamos? Não tô não Mole? Cadê? Quando eu não tô online Aparece um wi-fi assim com xizinho Eu tô com xizinho? Não Tô online Doideira Me espera aí Tô indo pra aí Tô 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 . 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 Tem gente à frente Meu radar apareceu Relive de rua Deixa eu ver se eu consigo aparecer minha cara lambida Aqui Tô indo Ninguém pegou você Um do teu lado aí não fez nada Hã? Tem um, dois O cara tava do teu lado, mano Ah, deixa eu ir se trocar Por que que tu não ajudou o cara? Meu irmão, não ajudou o cara, mano Do teu lado Pode fazer isso com os amigos não, cara Ah, deixa eu ir se trocar Porra, pode me parar, né, Matheus? Ah Deixa eu ir aqui pra você Não tô achando, não Vamos, vamos matar esse de calama Não tô achando, não Tchau, tchau 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 Agora uma arma de buchado, cara. Vem aqui, vem. Vem jogar comigo. Chega aí, ô Anderson. Loca, cara. Beleza. Cadê, ô Anderson? Ué, vem aqui, ô Anderson. Outro, vem aqui. Tomei um. Vem me ajudar. Não, né? Você vai vir me ajudar? Tem como sim. Qual é, Matheus? Esse cara te matou já. Ah, pô, meu irmão. Poxa. Agora... Tu joga... Ah, tem um tipo de cara que joga nos quadros, mas tu joga sozinho. Deixa like. Deixa like. Mole dele, quer jogar nos quadros, mas joga sozinho. Deixa like. Caraca, tem 12 vindo calangas, olha. Vai vendo, hein? Vai lá e pega a minha grosa. Só tá você, Matheus. Você tem a obrigação de ser boia. Tá. É o cara. Vamos ver essa partida, senão se eu sair eu perco points. Tá dando uma oscilada feia aí. Tá 246 esse ano, tá? Não, 40. Tá parado aqui mil, nove milhões de anos. Tá 800. Né? Aí, dois aí, babaca. Quanto correu dos caras? Eles atravessaram. Ué, tu joga o gelo e mete o pé? Não, eu. Joga o gelo. Pô, no meu tá afilando o caralho. Tu matou o cara. Parabéns. Tem sete... Não, tem seis vivos e seis que você matou. Esse é o cara, hein? Eita. Lá em cima. Lá em cima da janela que tem um calango lá. Te matou. Tá bom. Ganhamos o ponto. Vamos jogar de novo. Eu não sei se foi partindo a dois. Quase. Vamos. Hã? Cadê? Vai rolar, vai rolar. Já tá rolando? Vamos. O quê? Futebol. Vamos jogar mais uma, vamos. Só a última. A última. Espera, cara. A internet tá caindo. Não, não. Não era a internet, não. O jogo tá bugado. Vou apertar aí. Vamos. Ok, ok. Ok. É isso aí? Pô, mas tá no meio da live assim, não tá mais. Matei cedo, fiquei aí. Tu joga sozinho, mané. Não é isso. Você não fica perto, pô. Tchau, tchau. Vamos jogar dentro de casa. Não para. Não para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Tô saindo aqui. Valeu. Fui.